Fala galera, aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou fazer a análise aí bem louca do episódio número 8 de Kimetsu no Yaiba, quarta temporada, ou melhor, o último episódio da quarta temporada de Demon Slayer, galera que episódio magnífico, magnífico, foi um dos melhores episódios que eu já vi de Kimetsu no Yaiba, ele focou aí várias e várias coisas e principalmente o encontro aí de Muzan Kibutsuji e de Kagaia Ubayashi, que é isso mesmo, o encontro aí do líder, do rei aí dos demônios contra o líder do caçador de demônios, eu acredito que foi aí o primeiro encontro de um líder dos caçadores com Muzan, e pra vocês entenderem, eu vou fazer um resumo bem longo do que os dois aí tem relação, tá? Eu vou até fazer um vídeo específico sobre isso Bucky, então resume pra mim qual é a relação desses dois aí, porque eles conversaram tanto porque Muzan permitiu que ele falasse tanto, o que acontece galera? Como muitas pessoas sabem Muzan, ele já foi um humano, tá? E pra ele ser um Oni, ele passou por várias coisas, né? E ele busca aí a imortalidade, na verdade ele já é imortal, mas ele quer uma imortalidade completa que é conquistar o sol, assim como a Nezuko conquistou o sol, coisa que aí Muzan Kibutsuji não conseguiu. Então Muzan antigamente ele era um humano, um ser humano normal mas ele era muito doente, e ele tava prestes a morrer e com isso aconteceu várias coisas, eu vou resumir pra vocês é um pouco de spoiler sim, mas resumido aí pra vocês ficarem um pouco atentos aí e entenderem um pouco melhor essa conversa e nisso, nesse tratamento Muzan acabou sendo forte, sendo ágil ele passou a necessidade também de comer, ingerir carne humana, né? Na verdade e com isso ele se tornou Oni e trazendo outras pessoas para o seu lado os outros Onis porque a real busca dos outros Onis não é que Muzan quer ser o rei de todos ou quer pessoas servindo a ele, entre aspas ele quer a cura, na verdade, dele ter esse poder e conquistar o sol ao mesmo tempo então esses Onis são dispostos a isso, não é que ele quer criar assim um mundo todo de Onis não, ele só quer simplesmente a imortalidade aí, não morrer pelo sol ou qualquer outro método esse é o objetivo de Muzan e com isso foi há mais de 100 anos atrás aconteceu essa situação e até hoje Muzan busca a sua cura, a sua imortalidade completa e onde entra Kagaia Obayashi, o que ele tem a ver com essa história? tá, pra isso acontecer Muzan, digamos que ele quebrou várias barreiras aí, digamos, naturais, né? ele passou a ser um ser sobrenatural e no caso, digamos que Muzan Kibutsuji era da família de Kagaia Obayashi e com o nascimento de Muzan Muzan fazendo isso, todas essas atrocidades aí no mundo o que aconteceu? digamos que nasceu um ser como Muzan, um demônio, né? e nisso a família de Kagaia Obayashi conquistou, né? uma maldição que até aí, Kagaia, ele tava quase morrendo por conta dessa maldição e aí, várias pesquisas foram feitas até mesmo foi revelado para a família de Iubayashi que nasceu um ser maligno na família deles e amaldiçoaram a família deles então, por isso, eles têm essa marca aí no rosto né? essa marca que é praticamente virar se tornou obrigatório depois que Muzan nasceu dessa forma como Ni então, praticamente chegar aos 30 pra alguém aí um homem da família é o Obayashi que é praticamente impossível eles não chegam eles não passam dos 30 anos por conta dessa enfermidade que eles ganharam aí com o nascer de Muzan e foi revelado pra essa família que só acabaria aí essa maldição quando Muzan fosse morto então, por isso eles criaram aí os caçadores de demônios no caso não foi entre aspas para proteger as pessoas mas mas para sim matar Muzan né? que também é para proteger as pessoas e também acabar com a maldição da família aí o Obayashi porque matando Muzan aí as pessoas conseguem viver né? os seus futuros sucessores conseguem passar dos 30 anos normalmente mas enquanto Muzan tá vivo eles têm essa maldição praticamente eterna então por isso teve um diálogo bastante comum entre eles foi muito muito bom esse diálogo e também já voltando né? a nossa realidade vimos a senhorita Tamayo já querendo matar o Muzan ali vimos o Rimejima que é um Hashira muito forte vimos também todos os outros Hashiras ali reunindo muitos Hashiras não tinham visto o rosto de Muzan praticamente eu acredito que só Tanjiro chegou a ver o rosto de Muzan mas os outros ficaram muito surpresos e quase chegaram a encurralar o Muzan qual que era o plano qual que era a ideia do Baia Chique era fazer com que Muzan lutasse até o final para chegar ao nascer do sol e o Muzan morrer por conta do sol porque até agora até o momento o único ponto fraco de Muzan é o sol então é isso que ele queria fazer essa era a ideia mas com isso Muzan já tinha outro plano ele queria ir lá e levar aí todos os caçadores de demônios sem exceção para o castelo do infinito para sim ter a batalha final dos caçadores de demônios versus aí todos os Onis e galera foi muito muito interessante muito tremendo e cara o que mais aí chegou com hype perfeito foi Zenitsu Zenitsu ele tá numa aura é muito superior até mesmo de Muzan ele está muito concentrado focado no que ele quer fazer e já que eu contei um pouco de spoiler no começo do vídeo eu vou contar só mais um que tá galera eu prometo no caso Zenitsu vocês repararam que ele recebeu uma carta eu vou até fazer um vídeo melhor sobre isso e nessa carta falava aí do suicídio do seu mestre que ele chamava de querido vovô vocês lembram no caso de um amigão aí que estava sendo cuidado por Geomen no orfanato que foi aí surpreendido por Oni e ele disse que se o Onipo passe a vida dele ele daria várias crianças ali no orfanato e nisso ele fez esse camaradinha ele treinou com o Zenitsu e ele seria o próximo que pegaria a respiração do trovão tá então no caso primeiro depois do mestre do Zenitsu que era o antigo Hashira do trovão virou Kaigaku depois viria o Zenitsu entanto assim Zenitsu ele nunca a gente via que ele nunca se importava com o título de caçador de demônio ele nunca se importou com isso no caso mas ele sabia a respiração do trovão mas a diferença dele é que ele sabia só uma respiração Kaigaku já sabe todas as sete formas da respiração do trovão então fica muito mais fácil pra ele ser o próximo Hashira do trovão ou então o sucessor da respiração do trovão e nisso com essa carta que teve o suicídio do mestre de Zenitsu ele fala que ele morreu por desgosto de Kaigaku ter se tornado um Oni e nisso Zenitsu fica muito muito louco e até mesmo querer acertar contas com Kaigaku tanto que ele cria uma outra personalidade por si só e tanto que quando ele vai pro Castelo do Infinito ele já sabe que Kaigaku está lá e ele vai à procura dele e vai ser um dos melhores filmes que tivemos de Demon Slayer Kaigaku versus Zenitsu galera vai ser tremendo bom galera eu já estou encerrando o vídeo eu vou dar uma surpresa aqui pra vocês mas eu queria falar pra vocês deixar o like compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e se inscrever no canal do Bank nessa tropa que cresce a cada dia mais galera não saia do vídeo sem deixar o seu like e se inscrever quando eu bater 50 mil inscritos eu vou fazer uma divulgação em massa aqui galera escolher 10 canais independente do conteúdo e do inscrito e fazer a divulgação sua tá bom e galera na descrição tem meu Instagram pessoal meu Instagram do canal e também o grupo do WhatsApp oficial do canal do Bank todos vocês estão convidados a me seguir e a entrar no grupo oficial do canal do Bank e se vocês não assistiram nenhum episódio da quarta temporada de Demon Slayer eu vou passar os locais para vocês assistirem gratuitamente em português legendado em português vamos lá os aplicativos X Animes o segundo Romura Animes o terceiro Anime TV o quarto Animes Brasil o quinto Tomato e o último aí Giganima todos esses eu já conferi galera todos esses tem disponível a quarta temporada de Demon Slayer bom galera eu sou o Buck e eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo e tchau tchau galera